Dona Eva guardou com carinho as fotos do filho Vavá, que perdeu de forma trágica. Não aceito, não passa. Cada dia que passa, cada semana, cada mês, a saudade é mais. O meu peito, eu tenho sempre um punhal. Tá sempre ali, me cravando no peito aquele punhal, porque a dor é muito grande. Para relembrar o caso, é preciso voltar 12 anos. Em abril de 2010, Baltair saiu da aula por volta das 11 horas da noite e veio até essa parada na Avenida João Pessoa. Enquanto aguardava o ônibus para voltar para casa, ele se encostou em uma estrutura metálica e sofreu uma forte descarga elétrica. Vavá, como era chamado por amigos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, uma investigação constatou que o poste estava energizado e que outras pessoas também sentiram choques. Mais de uma década passada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Prefeitura de Porto Alegre, a EPTC e duas empresas privadas, que na época eram as responsáveis pela instalação de luminárias nos pontos de ônibus da capital. As quatro Rés vão ter que pagar um total de 250 mil reais aos pais de Baltair, além de uma pensão mensal e tratamento psicológico. Dinheiro nenhum devolve, meu filho. Só que esse dinheiro vai ajudar nós, porque se ele estivesse trabalhando, ele estaria ajudando nós. Tivemos na média de 1.200, 1.300 em remédio. Eu não consegui sair mais da psiquiatria e nem do neuro. O advogado, que acompanha a família desde o início, acredita que as envolvidas irão entrar com cuidado. E que o processo deve se prolongar até o ano que vem. As parcelas dos pedidos foram todas contempladas. Nesse sentido foi justo. O que nos tirou um pouco da sensação de justiça, de uma certa forma, foi a extrema demora do processo. Foram 12 anos, desde o ajuizamento até o julgamento pelo Tribunal de Justiça, sem que tenha havido ainda o trânsito julgado. O que quer dizer que ainda pode haver recursos por parte de qualquer um dos integrantes do processo. Naquele ano da tragédia, a parada foi renomeada. Em homenagem ao jovem, o ponto de ônibus passou a ser chamado Estação do Vavá. Mas nada será capaz de confortar o coração da dona Eva e do seu Inácio. Ele considerava nós, considerava. Tanto eu como ela, nós era o dele, né? E não fazia nada sem pedir pra nós. Estava com vontade de ir num bailezinho aí e tal, né? Tenho medo. Não, está aí a sua companhia. Não, minha turma é separada por causa da bagunça da gurizada. Ele era um guri, mas parecia um homem. Porque desde o pequenininho, ele protegia os pequenos que estavam na volta. Que não tem dinheiro que traga de volta, mas que eu quero a justiça.